Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da UNESP. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tão cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. Três estudantes, pedagogia UNESP. Crianças em sala de aula. Olha aquela bola. A bola pula bem no pé, no pé do menino. Eu diria que Dierer está mais presente na escola. Carlos Otávio Fiúza Moreira. Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública. Homem branco, cabelos e barbas pretos. Traja camisa lilás. Moderna, inclusive a escola brasileira. Do que muitos de nós, professores, imaginamos. Descubram o que é para fazer. A ideia do Dierer. Isméria Rovai. Centro Paula Souza. Comissão dos Cursos de Formação de Professores do Ensino Técnico. Mulher branca, cabelos loiros curtos. Usa óculos e traje a camisa branca. De que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar. Qual que é a barrinha do nove, Camila? Pega para a professora a barrinha do nove. Onde está a casa? As casas estão na rua. A partir de Dewey. Marcos Vinícius da Cunha. Professor da USP. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Homem branco, cabelos e barbas grisalhos. Traje a camiseta polo roxa. Você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno. Ou seja, a partir do aluno. A partir do interesse do aluno. A partir da experiência do aluno. Onde está a cidade? Está do lado da floresta. Imagens em branco e preto. Em sala de aula, estudantes. Lembra do vídeo da internet Educação Progressiva nos Anos 40? Da aula anterior? Que mostra a escola antes... Estudante apanha do professor. Depois das ideias de John Dewey. Estudantes realizando experimentos. Pois então, a escola mudou ao longo do século XX. Em parte, por influência da filosofia do Dewey. E hoje? Neste início de século XXI. Qual a permanência do pensamento dele na educação? A equipe da Univesp TV viajou à cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. Aqui, no colégio Lumen Verbe, as ideias de John Dewey aparecem dentro e fora das salas de aula. Dona Áurea? Tudo bom, Rodrigo? Como vai, Dona? Agora vocês vão fazer essa... Esses alunos do terceiro ano estão assistindo a uma aula de matemática no colégio Lumen Verbe. Descubram o que é para fazer. Será que assistir é o verbo mais correto? Porque, pelo que você pode ver... Crianças manipulam com as mãos peças de madeira. Se levantam das carteiras e vão até a lousa. Parece mais que eles estão participando da aula. Quem conseguiu levantar a mão? Todas as crianças levantam as mãos. Então, agora nós vamos fazer o plenário, tá? Então, a professora vai chamar aqui. E nós vamos fazer o plenário para todo mundo conferir o seu. A partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno. Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Marcos Vinícius da Cunha leciona na USP de Ribeirão Preto. Ele escreveu o livro John Dewey, uma filosofia para educadores em sala de aula. A partir daí, colocar o aluno em atividade, em ação, levantando informações. E aí, o professor tem um papel fundamental de ajudá-lo a conseguir essas informações. Os livros têm um papel fundamental. Hoje, a televisão, por que não? Para chegar, o próprio aluno tentar chegar a uma solução. Que é como o cientista faz. Vem aqui a Sofia. Vem cá, Sofia. Na lousa, professora e estudante. Vocês, quantos dois tem? Você e o Lucas chegaram a que conclusão? Quantas barrinhas de dois couberam dentro da barrinha do seis? Pode marcar lá. Classe, vocês chegaram ao mesmo resultado que ela? Sim! Esméria. Quando o Dewey fala em aprender a pensar, a pensar através de uma situação problema. Que aqui nós vimos, todas as situações têm um problema que eles estão chamando de desafio para o aluno resolver, para o aluno buscar a resposta. Duas, muito bem. Quem acertou? Três! A ideia do Dewey, de que ele vê a educação como uma forma de ensinar o aluno a pensar. E aqui, todas as atividades estão preocupadas em direcionar o aluno para o saber pensar o que ele está fazendo, por que ele está fazendo aquilo, qual o significado daquela tarefa, daquela atividade. Pega para a professora a barrinha do nove. Isso, o que ele está perguntando? O nove, quantos? Dois. Qual que é do três? Então experimente para ver. A proposta de ensino do Colégio Lumen Verbe tem fundamento em um projeto pedagógico da década de 60, criado pelo governo do Estado de São Paulo. Letras brancas. O ensino vocacional, 1968. Direção, Maurício Capovilha e Rudad Andrade. Imagens em sépia de estudantes em cursos profissionalizantes. Eram os ginásios vocacionais, que funcionaram de 1962 a 1969. Áurea Sigristi, de Toledo, Pisa, foi diretora do vocacional da cidade de Americana, no interior de São Paulo. Em 1996, ela fundou o Colégio Lumen Verbe. A nossa escola... Áurea Sigristi, de Toledo, Pisa. Diretora. Mulher branca de meia idade. Cabelos grisários curtos na altura dos ombros. Usa óculos, traje a blusa verde musgo. Quer ter os mesmos ideais que o vocacional tinha. De formação do homem enquanto elemento social. Enquanto ser social. Enquanto deve vivenciar muito cedo uma vida democrática. Com escolhas grupais, com questão de representatividade. Esmeria Rovai, que você já conhece, foi professora de artes da Escola Vocacional Oswaldo Aranha, na cidade de São Paulo. Para saber mais dos colégios vocacionais, assista ao programa complementar Movimento da Renovação Escolar nos anos 60. Esmeria. Muitas das ideias que também estavam postuladas em alguns princípios de Wianius, né? Eu acho que estavam realmente presentes na pedagogia do vocacional. Trabalhar em grupo, ou aprender pelo fazer, a integração teoria e prática, a metodologia de cunho científico. Entre os pioneiros da Escola Nova está justamente Anísio Teixeira. Homem branco, cabelos pretos. Usa óculos e traje a terno. Foi ele quem trouxe o pensamento de John Dewey para o Brasil, no começo do século XX. Por isso, muito da filosofia de John Dewey está no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Como você sabe, Anísio foi um dos principais entusiastas do documento. Ideias do Manifesto de 32 se realizaram nos ginásios vocacionais. Há algumas passagens no Manifesto que nós podemos ler, citar, para comprovar, digamos assim, ou pelo menos para levantar a hipótese da presença de John Dewey aqui. Diz o Manifesto. É certo que deslocando-se por esta forma para a criança e para os seus interesses móveis e transitórios a fonte de inspiração das atividades escolares, quebra-se a ordem que apresentavam os programas tradicionais, do ponto de vista da lógica formal dos adultos para expor os programas de acordo com a lógica psicológica, isto é, com a lógica que se baseia na natureza e no funcionamento do espírito infantil. Aqui está nitidamente presente uma visão do Iana, inclusive no uso dessa expressão lógica psicológica, que é textual do Dewey. E a ideia de valorizar os interesses, modificar o programa em função da criança, da lógica chamada lógica psicológica, isto é, o modo como a criança pensa, e isso é, nitidamente do Iano, pelo menos se pode interpretar assim. Anísio Teixeira conheceu a filosofia de John Dewey durante uma viagem aos Estados Unidos. Tudo começou em 1927, quando o educador era diretor da Instrução Pública do Estado da Bahia. O pesquisador Carlos Otávio Fiusa Moreira escolheu como tese de doutorado, na PUC do Rio de Janeiro, a filosofia da educação de John Dewey. Carlos, nessa viagem de 1927, uma viagem comissionada, uma viagem paga pelo governo do Estado, ele visita algumas escolas, investiga como funcionava o sistema educacional americano e conhece, se aproxima do grande filósofo da educação, na época, nos Estados Unidos, John Dewey, traz obras, começa a estudar e, curiosamente, ele faz um relatório para o governo do Estado, dando conta de sua viagem. Relendo esse relatório, é possível ver ali passagens inteiras de democracia e educação, que é o livro-chave, eu diria que é a obra magna de Dewey sobre filosofia da educação. Letras Brancas. Relatório Aspectos Americanos da Educação. Dewey, assim, define educação. É o processo de reconstrução e reorganização da experiência, de sorte aumentar-lhe e ampliar-lhe o sentido, e, assim, conseguir mais larga habilidade para dirigir o curso de subsequentes novas experiências. Anísio Teixeira e Godofredo Rangel traduziram o livro Democracia e Educação, de John Dewey, em 1959. Veja o que está escrito no resumo do capítulo 3, A Educação como Direção. Os livros e a conversação podem fazer muito, mas o mal é contarmos excessivamente com esses fatores. Para sua plena eficiência, as escolas precisam de mais oportunidades para atividades em conjunto, nas quais os educandos tomem parte, a fim de compreenderem o sentido social de suas próprias aptidões e dos materiais e recursos utilizados. Anísio colocou em prática as ideias de Dewey no projeto conhecido como Escola Parque, na cidade de Salvador. Carlos. E era uma escola que tentava e conseguiu, de alguma maneira, conciliar o estudo teórico com estudo de artes e estudos práticos. Então, era uma escola de tempo integral, onde os alunos passavam a parte do dia estudando as disciplinas teóricas da escola tradicional e parte do dia em oficinas, trabalhando com arte, marcenaria, teatro, pintura. Enfim, um projeto muito arrojado, um projeto muito caro. Mas Anísio Teixeira dizia uma coisa curiosa, disse que não há educação barata como não há guerra barata. E se se gasta tanto dinheiro com guerra, por que não se gasta dinheiro com educação? A Escola Parque Centro Educacional Carneiro Ribeiro Letras Brancas, DOC TV, TV Cultura São Paulo, Máquina de Fazer Democracia, A Vida e Obra de Anísio Teixeira, 2004 Funciona até hoje em Salvador e atende 4 mil alunos. Carlos. Eu diria que Dewey está mais presente na escola moderna, inclusive a escola brasileira, do que muitos de nós professores imaginamos. É comum você ter um professor que teve uma formação não pautada no pensamento de Deweyano, ele nunca leu Dewey, né? E os professores que foram professores dele talvez nem tenham lido também, mas ele foi instruído, foi formado a partir de correntes da psicologia, da sociologia ou de outras áreas, né? Que foram, por sua vez, influenciadas, talvez não diretamente e tal, pelo pensamento de Dewey. Lembra do professor norte-americano de filosofia Larry Hickman, que conversou com a Univesp TV pela internet? Em tela de computador, chamada de webconferência. Homem branco de meia-idade e cabelos grisalhos. Usa camisa social branca e gravata vermelha. Tem uma matéria que saiu no The New York Times sobre uma professora que percebeu que os seus alunos estavam muito agitados nos seus lugares. Então, ela desenvolveu uma carteira especial, na qual eles podem se levantar e apoiar os pés. Assim, eles descarregam as energias. Isso é uma ideia que Dewey desenvolveu no final do século XIX, quando ele foi comprar algumas carteiras para sua escola, e não encontrou o que queria. Então, se precisou fazer carteiras especiais, porque elas não eram somente para escutar, elas eram para aprender. As ideias de Dewey já foram populares, e algumas vezes muito impopulares. Elas ainda são muito impopulares entre uma determinada parte da população. como tradicionalistas da direita religiosa dos Estados Unidos, que são muito críticos das ideias de Dewey, porque eles acham que Dewey tenta acabar com alguns valores tradicionais. Isso é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Dewey não tenta acabar com todos os valores, mas ele tenta questionar aqueles valores que ele acreditava que impediam o fluxo da informação, e o processo da educação. Como dissemos lá no começo, no Colégio Lumen Verbe, as ideias de John Dewey aparecem dentro e fora das salas de aula. Vamos colocar o esterco, que é uma mistura de húmus com um pouquinho de serragem. Olha esse vídeo de 1937 que está na internet. Vídeo em sépia hospedado no YouTube. John Dewey, Steel Ragazzo, americano médio. On Average American Child, 1937. As crianças americanas, em geral, raramente têm contato direto com a natureza. Na escola, elas aprendem a preencher data nos livros, apertar um botão e apisar em um acelerador. Mas, elas estão correndo o perigo de perder o contato com realidades primitivas. Com o mundo com o que está acima de nós, com campos e rios. Com as dificuldades em conseguir abrigo e obter comida, que sempre foram condições para a vida humana. E ainda são. O educador Anísio Teixeira termina o texto que você está lendo, Filosofia e Educação, dizendo que o professor tem que ser um filósofo. Carlos. Esse convite para que o professor seja um filósofo, acho que a gente pode entender, pela perspectiva que Dewey trazia, de que a filosofia é uma espécie de exercício da busca do sentido das coisas. Ela já não disputava o espaço com... Não propunha que ela disputasse o espaço com a ciência, das generalizações, mas que ela trabalhasse lado a lado, que o filósofo trabalhasse lado a lado com o cientista, no sentido de buscar o sentido das coisas. Ora, se a gente também pensa com esses autores, com Dewey e com Anísio Teixeira, que a filosofia é a teoria geral da educação, caberia a filosofia, de alguma maneira, estudar, tentar perceber o sentido dessa formação, determinante para a construção das sociedades. Marcos. Eu acho que a escola é outra, depois da influência do Dewey, com a influência do Dewey, e de vários outros autores, de vários outros pensadores, mas eu não diria para você que a escola é outra. Eu diria para você que ela está se transformando em outra. Nós ainda temos redutos, às vezes regionais, e às vezes dentro de uma mesma escola, que ainda são tradicionalistas. Mas nós temos um movimento forte no sentido de mudar isto, na direção de transformar, de modificar a escola. Isso também está em redutos aqui e ali, mas está, eu acho, na consciência dos professores em geral. Sempre que há uma insatisfação forte, há a busca por uma solução. A insatisfação é resultado de um problema, como diria Dewey. Então, se busca uma solução. Crianças em sala de aula. A bola pula bem no pé, no pé do menino. E esse menino, esse menino é meu vizinho. Onde ele mora, mora lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Onde está a cidade? Onde está a cidade está do lado da floresta? Onde está a floresta? A floresta é... Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Reitor, Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor, Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação, Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, Logo da Prograde. Marcos Vinícius Maltempe, Coordenação NEAD. Edson Carmo Inforçato, Coordenação Pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, Coordenação Editorial. Andresa Marques de Castro Leão, Coordenação de Gestão. Gladys Massini Cagliari, Pró-reitora de graduação. Disciplina, Filosofia da Educação. Professor-autor, Alonso Bezerra de Carvalho. Produção audiovisual, Univesp Nead Unesp. Logo da Vunesp, Logo da Fundo Unesp, Logo da Unicel, Logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, Logo do NEAD, Logo da Prograde, Logo da Unesp, Logo da UAB, Logo da Capes. Roteiro de áudio e descrição, Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgineziano Lima e Renato Costenaro. Locução, André Neri. Consultor, William Donizete Vigentim. Serviço de Vimentim. Faculdade de Vimentim.